Com o sucesso na campanha do combate ao Covid-19 em Rio Verde, principalmente na vacinação, que já chegou à idade de 12 anos, o prefeito Paulo do Vale, após reunir com a sua equipe na área de saúde, ele decidiu fechar o hospital H-Camp. Felizmente, não tem ninguém internado lá. Isso é uma boa notícia para o município de Rio Verde.